A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, eu vim aqui para fazer uma breve oração, porque não só eu preciso, mas você também precisa. Vamos juntos, clamarmos, vamos juntos, aleluia, dar as mãos, você daí e eu daí, ligadinho no trono do céu agora, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, ó Deus amado, Santo Deus de Israel, aleluia, Jesus, neste momento, meu Pai, aqui, Senhor, eu entro na Tua presença para Te suplicar, para Te pedir, meu Pai, que o Senhor venha estender as Tuas poderosas mãos sobre cada canto, meu Pai, deste lugar, deste mundo, sobre todo o território, Senhor, sobre todos os estados, sobre todos os países, sobre todas as cidades vizinhas, os bairros, em todos os lugares. Vai agora, Senhor, estendendo as Tuas santas mãos para estas vidas, que precisam, meu Pai, de ar para respirar, que precisa de cura nos Seus pulmões, que precisa, meu Pai, de oxigênio, Senhor, para respirar. Ó Espírito Santo de Deus, Senhor amado, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus que restaura, Sopra agora, Senhor, aleluia, o Teu vento, a Tua unção, ó Jesus querido, estenda as Tuas mãos, meu Deus, passa as Tuas mãos agora sobre estas vidas que estão nos hospitais, meu Senhor da glória, aleluia, Toma cada casa em Tuas santas mãos, toma cada família em Tuas mãos, Senhor, ó Espírito de Deus, trabalha nesses corações, meu Pai, para que eles possam se achegar mais a Ti. Ah, Jesus querido, tira toda a tristeza, tira todo o desânimo, tira tudo aquilo que não convém do Senhor. Sara, Pai, envia a Tua cura, Senhor, para esta nação, para este Brasil, para todos os lugares, aleluia. Aleluia, meu Deus, toma os pastores em Tuas santas mãos, toma os seus missionários, toma as irmãs, Senhor, as esposas dos pastores, toma, Senhor amado, nossos filhos, toma os nossos esposos em Tuas santas mãos, toma todos os nossos parentes, nossos familiares, até aqueles que a gente não conhece, toma em Tuas santas mãos agora, Pai, estenda as Tuas mãos no nome do Senhor Jesus. Envia a cura, envia soluções, porque Tu és o dono de tudo, meu Pai. A cura está em Tuas mãos, aleluia, louvado seja Deus, a cura não está na vacina, a cura não está na medicina, a cura está no Teu agir, no Teu poder, aleluia. É o Senhor que envia, aleluia. Ah, Senhor, é o Senhor que envia, através do ser humano, a cura, Senhor, nos hospitais. O médico, às vezes, não consegue resolver, aleluia, mas o Senhor é o médico dos médicos, é o Senhor que determina o sopro, o fôlego da vida, em nome de Jesus. Deus, restaura essa vida agora, deste leito, restaura a saúde desta vida agora, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, amém. Receba no nome do Senhor Jesus, que Deus visita a Tua casa, que Deus visita a Tua família, que Deus visita o Teu lar agora, no nome de Jesus e aqueles que estão nos hospitais, em nome de Jesus. Tchau.